Bom dia! Tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Pastor Josué Gonçalves aqui para mais um Devocional. E eu estou pedindo para todos vocês que estão me acompanhando, colocar um pedido de oração aqui, ok? Ah, pastor, mas eu estou começando hoje. Posso colocar os quatro que faltam? Pode. Pode colocar. Então você vai colocar cinco pedidos de oração. Não tem problema. Agora, você que está me acompanhando, deixa o seu pedido de oração aqui. Olha, se nós temos quatro mil pessoas, cinco, dez, quinze, vinte mil pessoas nos acompanhando, é importante que cada uma coloque o seu pedido de oração. Nós queremos aqui, então, vinte mil pedidos de oração. Ainda antes de começar a preparar esse Devocional, eu estava orando. Orando por você, orando com você. Sabe por quê? Nós cremos em milagres. O céu não está em crise, Deus está no controle. Nós cremos em milagres. Tudo podemos naquele que nos fortalece. Maior é o que está conosco do que o que está lá fora. Fique comigo até o final e depois convide pelo menos dez, vinte, trinta, quarenta, cem pessoas para participar deste movimento de oração e profético, ok? Hoje eu quero falar sobre a quinta promessa. Mateus capítulo vinte e oito, verso de número vinte. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A presença do Senhor. Esta é uma promessa extraordinária. Esta é uma promessa que nos enche de alegria, nos enche de esperança, nos enche de vida. Eis que estou convosco todos os dias. Preste atenção. Jesus não disse, talvez eu estarei, não. Ele disse, olha, eu vou estar com vocês todos os dias. Esta promessa não te enche de alegria, não te enche de gozo, de prazer. Quais são as implicações da presença do Senhor conosco? Você já leu os evangelhos prestando atenção nas implicações da presença do Senhor? A presença do Senhor traz salvação. Eu me lembro daquela passagem de Lucas capítulo dezenove. Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu. Nós não sabemos se Jesus ficou lá um dia, dois dias, três dias, quatro dias. O certo é que, de repente, numa conversa de Jesus com Zaqueu, Zaqueu disse, Jesus, se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir quatro vezes mais. E eu resolvo dar metade dos meus bens aos pobres. Jesus disse, hoje chegou salvação nesta casa. Hoje chegou salvação nesta casa. Isso é extraordinário. Isso é maravilhoso. Aonde Jesus chega, chega também salvação. Aonde Jesus chega, chega salvação. Glória a Deus. Hoje chegou salvação nesta casa. A presença de Jesus traz salvação. Mas nós temos uma outra passagem na palavra de Deus. Jesus estava presente em uma festa de casamento em Caná da Galiléia. E a Bíblia diz que, de repente, acabou o vinho. A mãe de Jesus disse para Jesus, eles não têm mais vinho. Aí Jesus disse, ainda não é chegada a minha hora. E Maria foi para os serventes e disse, façam tudo o que Jesus disser para vocês fazerem. Quando chegou a hora de Jesus intervir, ele mandou que os serventes enchessem de água aquelas talhas, tirassem e levassem a Mestre Salva. O que aconteceu? A água foi transformada em vinho. A presença de Jesus transforma. A presença de Jesus muda. Muda. Olha, muda a natureza. Interessante. Era água. Foi transformada em vinho. Que poder extraordinário. A presença de Jesus traz transformação. Em segundo lugar, a presença de Jesus também cura. A Bíblia diz que Jesus estava presente na casa da sogra de Pedro. Aqueles quatro homens, não tendo como entrar na casa pela porta, abriram o telhado, desceram o amigo paralítico. A Bíblia diz que Jesus olhando para os amigos, aqueles homens que desceram paralítico, viu a fé deles e disse ao paralítico, Filho, os teus pecados estão perdoados. Os fariseus que estavam ali começaram a pensar, quem é este para perdoar pecados? Quem ele pensa que é perdoar pecados? Aí Jesus disse, o que é mais fácil, perdoar os pecados deste homem ou curar a sua paralisia? Aí ele disse, é para que vocês sabem que o filho do homem tem poder para perdoar pecados paralítico. Toma o seu leito, a sua cama, levanta e vai para a sua casa. E instantaneamente aquele homem foi curado. O que significa dizer que a presença de Jesus, presta atenção nisso, a presença de Jesus traz, promove, provoca, cura. Mas tem uma outra passagem na Bíblia que diz que Jesus estava com os discípulos no barco. E foi ele mesmo quem disse para os discípulos, vamos atravessar para o outro lado. Vamos atravessar para o outro lado. Quando eles estavam atravessando para o outro lado, o vento começou a soprar forte. As ondas ficaram gigantes. E Jesus, por incrível que pareça, dormia na polpa do barco. E aí então, os discípulos acordaram Jesus dizendo, Mestre, não te importas que nós pereçamos? Mestre, socorre-nos. Jesus, eu fico imaginando Jesus, calmamente, tranquilamente. Ele se levanta e ele diz com autoridade para o vento, a quieta. Diz para o mar, a calma. Instantaneamente houve grande bonança, paz, tranquilidade. Deixa eu dizer para você, a presença de Jesus traz paz. A presença de Jesus estabelece a paz. Se você está vivendo uma vida angustiada, desesperada, intranquila, você não está vivendo consciente desta presença. Esta presença pode provocar cura, trazer cura, promover cura e pode ser hoje. Esta presença transforma e pode ser hoje. Esta presença traz salvação e pode ser hoje. Eu estarei sempre com vocês. Jesus disse, olha, eu vou, mas o Consolador virá. Eu vou, mas o Consolador virá. Jesus disse, aonde estiver, dois ou três reunidos em meu nome, eu ali vou estar no meio deles. Nós estamos com muito mais de dois ou três. Na verdade, nesse exato momento, centenas, milhares de pessoas estão orando comigo agora. Eu sinto esta presença. Oh, xarabacandalabaxu yanderas. Essa presença. Essa presença aqui no local onde eu estou transmitindo, preparando este vídeo. Oh, eu sinto esta presença. Ainda eu estava lendo este livro aqui, hospedando a presença do Bill Johnson. Eu disse, meu Deus, presença gloriosa, presença extraordinária, presença bendita. A manifestação desta presença resulta em salvação, em transformação, em cura, em paz. Eu quero orar com você. Eu quero orar por você. E eu não tenho dúvida. Hoje é dia de salvação. Se você não teve um encontro com Jesus ainda, se você, de repente, parou aí para me assistir, sem saber o porquê, há um propósito de Deus nisto. Há uma vontade de Deus nisto. Há uma intenção de Deus na sua parada aí para me ouvir. Se você nunca, nunca encontrou-se com Jesus, se você nunca teve um encontro com aquele que pode salvar, perdoar, libertar, escrever o seu nome no livro da vida, fazer de você nova criatura, é hoje. Abra o seu coração. Entrega a sua vida a Jesus. Ele vai te libertar, te perdoar. Vai escrever o seu nome no livro da vida. A partir de hoje, você vai ser templo do Espírito Santo. Filho de Deus. Salvo em Cristo Jesus. Perdoado nos seus pecados. Glória a Deus. Agora, essa presença também traz transformação, cura. Alguém que está enfermo no hotel, alguém que está viajando, mas está doente. Eu vou orar por cura também agora. E eu quero orar também por você, que precisa de paz. Você que não vem dormindo como o Filho de Deus deve dormir. Você que não vem descansando. Você que a alma está angustiada, perturbada. A presença de Jesus também traz paz. Vamos orar? Antes de orar, já dá o seu like. Se inscreva no meu canal também depois. E aí, não saia sem deixar o seu nome, o seu pedido de oração. Todos que estão aqui comigo nesta campanha, estão deixando um pedido de oração. E você não pode deixar de colocar o seu pedido de oração aqui. Nós estamos orando, 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 orando e orando. Mais de 3 mil pessoas já estão deixando os seus pedidos de oração. Cada dia, um pedido de oração nesta campanha de 21 dias. Vamos orar? Pai louvado seja o teu nome. Oh, bendita presença. Emmanuel, Deus conosco. Deus em nós. Pai, a tua presença nos enche de esperança. A tua presença nos enche de alegria. A tua presença nos enche de poder e autoridade. E eu estou orando porque esta pessoa que parou aqui pensando que seria por acaso, mas não é, porque o Senhor queria falar com ela, ela está entregando a sua vida a Jesus. Perdoa os seus pecados, Pai. Escreve o seu nome no livro da vida. Faz do seu coração morada do Espírito Santo. E que a partir de hoje ela viva um novo tempo, uma nova história e uma nova vida. Agora eu estou orando por pessoas que precisam, Pai, de cura, de libertação, de restauração. Pessoas que precisam de paz, porque o coração está turbado, perturbado. Eu quero orar então para que os doentes sejam curados agora. Aonde houver uma pessoa com uma enfermidade. Aonde houver uma pessoa com dores, um tumor, um caroço. Sai agora todo o mal. Que ainda nesses próximos dias, esta pessoa tem um grande testemunho para contar. Deste milagre que o Senhor fez. Porque Tu és um Deus de milagre. Tu és o Deus sobrenatural. Tu és o Deus que surpreende. Faz agora isto, Pai. Eu clamo no poder do nome e do sangue vertido na cruz do Calvário. E da palavra do Senhor. Pai, eu oro por estas pessoas agora. Eu oro por todos aqueles que precisam de paz. Eu repreendo toda a ansiedade, toda a angústia, toda a tristeza da alma. Eu repreendo. Vem, ó Espírito Santo. Eu oro pela Regina Lúcia. Eu oro pela Regina Lúcia. Pelo seu casamento. Pela sua filha. Pela sua vida financeira. Eu oro, Pai, pela Daiane. Ah, Senhor. A Daiane também que precisa de uma vitória financeira. Pai, eu oro. Eu oro pelo UNE. Ó Deus, eu oro pela Rosana. A Rosana, Senhor, que precisa, ó Deus, do cumprimento de uma promessa que ela já aguarda há 19 anos. Eu oro pela Maria José, que também deixou aqui o seu pedido de oração pelos filhos. E ela precisa, Senhor, de uma porta de trabalho por Leonardo. Salvação para sua nora. Eu oro pela Ciedna Xavier. Ah, Pai, a Ciedna, que precisa de um milagre. Ó Deus, ela precisa, ó Senhor, de uma porta de trabalho. E ela precisa que o Senhor faça prosperar o caminho do marido dela, Senhor. Eu oro também pela Rita Neves. Ó Deus, eu oro pelo João Ramalho. Pelo Davi, Senhor. Ah, Senhor. Eu oro pelo Davi, o menino das ideias. Eu oro, ó Deus, para que o Senhor continue abençoando-o com toda sorte de bênção. A Rita, a Ivone, Senhor. Eu oro pela Letícia Santos. Eu oro pela Heloísa. Eu oro pelo Enzo Menezes. Eu oro pela Elenia Arruda. Ah, Senhor. Eu oro também pelo Salatiel. Ah, eu oro pelo Luiz Eduardo. Pela Iris Letiere. Eu oro pela Jussara Lobo. Eu oro, Senhor, pela Darlene Oliveira. Pai, eu oro pelo Alex Rezende. Eu oro, ó Senhor, pela Cláudia, pela Rosana, pela Janilza, pelo Dierley. Ah, Senhor. Eu oro por todos os Teus filhos que colocaram aqui. Aqueles que precisam de cura, que sejam curados. Libertação, que sejam libertos. Uma porta de trabalho, que eles sejam surpreendidos por este milagre. Eu oro pelos Teus filhos, porque eu creio que Tu és poderoso para fazer além do que pedimos ou pensamos. Pai, que a Tua presença nos faça descansar sempre. No nome de Jesus. Amém e amém. Que tempo maravilhoso é esse? Eu gostaria que você desse o seu like. Agora você pega esse vídeo, esse link. Manda para pelo menos 10, 20, 30, 40, 50, 100 pessoas. E aí, se inscreva no meu canal. Ative o sininho se você já se inscreveu. E olha, coloque o seu pedido de oração agora aqui. Cada um de vocês colocando o pedido. Não saia sem colocar o seu pedido de oração aqui. Nós queremos ter aqui o número de pessoas e o mesmo número de pedido de oração. Se são 20 mil pessoas orando, 20 mil pedidos de oração. Todos os dias. Vamos colocar aqui um pedido de oração. São 21 dias. Não perca nenhum. Pelo contrário. Chama seu marido, sua esposa, sua família, sua igreja. O bairro, sua vizinhança. Para participar desse momento profético. Lembre-se, você não está só. O Senhor está com você. Levante a sua cabeça. Deixe um brilho aparecer nos seus olhos. Deus é fiel para fazer além do que nós pedimos ou pensamos. O céu não está em crise? Ah, antes, acessa aqui. casamentocurado.com.br O céu não está em crise. Deus está no controle. Nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus. Até a promessa de número 6. Não perca. Estamos aqui todos os dias às 6 horas da manhã e às 19 horas. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.